Tchau, rapaziada. Hoje nós vamos jogar Garttk no modo mistério, que a gente não sabe o que nós desenha e não sabe o que nós escreve. Parece até o modo normal. Não entendi nada como jogar. Eu também não, mas é beleza. Eu vou falar o contrário. Ah, mas antes, rapaziada, acabou de sair a versão 5.8 do Honka Impact 3rd. E junto com ela, a personagem nova, Grisel, uma das 13 caçadoras de chamas. Ela é uma personagem com design bem simples pra demonstrar sua inocência e o seu vestidinho branco que demonstra sua pureza. Além disso, ela é uma artista, então ela luta usando um pincel. E com ele, ela tenta expressar o seu entendimento sobre o mundo pra todo mundo que tá ao redor dela. E como ela tá pintando, ela sempre tenta entender um jeito melhor de conseguir usar suas cores. E pra ajudar ela, ela tá acostumada a pintar o Senhor Cavaleiro Vivo, que sempre dá uma ajudinha ali. Você também consegue cards parceiros chamados de cards pintores, que você pode dar upgrade neles. E antes de cada batalha, você pode montar sua própria line-up e você ter as melhores estratégias e ganhar com facilidade. Jogando com esses cards, você também pode ganhar crystals e opções de material. Também você deve receber um novo conjunto da Luna Kindred Before The Down. É uma skin nova da Luna Kindred que é cheia de elementos cyberpunk. E mais uma aqui, então. Vai ser um novo conjunto de Hersher of Thunder, o Haunted Dusk. Parece uma caçadora cyberpunk aqui também, que vira um dragonzão muito do louco. E os jogadores conseguirão pegá-los no Romus Treasury. O Hokkaipact também vai estar em dois eventos. Na Anime Expo dos dias 1 a 4 do 7. E na Expo Japão dos dias 14 a 17 do 7. Então todo mundo que joga ou que faz cosplay, tá todo mundo convidado a ir lá ver, beleza? E se você se interessou a jogar o jogo, aqui na descrição tem o download do game com código de presente, beleza? Só pegar e se divertir. É nóis. Legal, gostei, é só a frase. Meu Deus, é só quem escreveu. Ah, é uma frase, entendi. Pra isso é um mistério pra todo mundo isso aqui, cara. Ah, mas eu não sei o que eu escrevi? Exatamente. É a frase. É bem tudo junto assim mesmo, ou quem escreveu é burro? Quem escreveu é burro. Eu acho que eu escrevi tudo junto. Eu acho que eu escrevi tudo junto também, parei pra pensar agora. Ah, mano, já dei pronto. Ó. E olha o que eu fiz música, hein? Não. Não, 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 eu escrevi tudo errado. Minha, saiu tudo torto. Cara bobo. Sertei assim que foi, meu tio. Agora uma bocona. Fodeu. Tá, tem que fazer o cabelo dele, que eu acho que é por aqui assim, ó. Ah, velho, que ideia bosta, meu tio. Pega na minha pomba. O meu primeiro, hein? Tiba do chinelo. Fui escrevido junto. Ai, errei um chinelo, mano. Tiba comprando tênis. Ai, eu recebi esse, ó. Ó como é que ficou. Ai, o quê? Airbrown. Airbrown. O símbolo da Nike não tá ao contrário? Não sei, acho que tá. Mano, acho que esse foi o desenho mais fiel do Tiba que eu já vi na minha vida, cara. Comigo, eu tomando água. Nossa. Ah, mano, eu tô com vergonha. Ah, ficou, não ficou. Eu tô com a formiga. Carangueijo pulando no mar. Pô. Não, é porra. Tem uma pedra caindo em cima dele ali. Mexicano dançando tango. Eu tô com medo. Ah, mano, agora... Tudo que tu precisa que ele faz um xixi. Bantiu na pinha. Olha isso, tudo errado, velho. Tiba comprando verduras. Aham, verduras. O quê, cara? Ah, agora que eu... Caralho, como é que... Caralho, que cabeça... Isso é uma verdura melhor. Comendo broco. Palhaço! O que que isso virou, cara? Pô, virou palhaço comendo broco. O fonte aqui eu fiz um palhaço calmo. Esse aqui foi o treino, foi o aquecimento. Agora nós já sabemos o que fazer. Eu gostava quando era só escrever assim, ó. Que que pô é esse? Mano, até vendo eu não sei desenhar isso, velho. Mancado isso aqui que pedido. Era pra fazer o olho, boca no meu bonequinho. Nem tentei. Ficou bom, isso aqui ficou bom. O menino. Que que... Que que é isso? Que que é isso? Acho que é isso. Uma letra errada. Mano, eu não faço ideia o que eu escrevi. Mandaram uma frase ao contra... É a metade pra mim? É isso, não é? Não sei, mano. Eu não lembro onde eu coloquei as pedaças. Esqueci o pior vídeo do meu canal. Todo vídeo, o Bicho fala que é o pior vídeo dele. Mas temos um artista entre nós, então. Sim, é o Bilal. Ele fala de trás pra frente. Como que eu posso desenhar isso aqui, cara? Fudeu. Fudeu, fudeu. Não tem como. Isso aqui ficou uma aberração. Isso aqui ficou uma aberração. A minha frase. Foi isso. Um platezinho. Ah lá, eu fiz um bom, ó. Ó? Cara, ele fez a porra de um fogão. Tentei escrever 15 vezes. Aí saiu isso aí, ó. Fucando Caximau. Fucando. Aí, ó. Eu recebi tudo errado. A porra de um fraco. Fucando Caximau. Obrigado, meu Deus. Ele tá fumbando um fósforo? Não, ele tá fucando. Fraco do Chiba. Vendendo fruta na feira da noite. Quê? O que é uma feira da noite, cara? Feira da noite, ué. Ah. Ó? Foi isso aí que eu não consegui escrever, velho. Trucando legumes com... Olha. Ficou aqui, cara. Agora que eu reparei que era uma maçã. O cara me mandou um enigma, cara. Ah, foi uma cenoura mistério. Trás do Bilal. Eu não consegui escrever isso também, eu acho. Cachorro mordendo pote. Mano, eu não recebi nada disso. Não foi isso que eu recebi, não. Mano, eu não conseguia entender onde... Olha o rosto, eu fiz muito pra baixo da cabeça. Capivara lembendo parede. Se liga da capivara. Lembendo... Puta que pariu. Que que é isso? Mano, a língua tá no teto. Agora... Agora... Porra. Meu Deus do céu. Caralho, eu não sei um negócio desse cara. Vou tentar dar vida nesse aqui, hein. Meu. É, já deu errado. O meu tá perfeito, eu tenho certeza. Não deu assim. Tá. Caralho! O meu, hein? Mestre Splinter, rato de mestre. Eu dei um shade no mestre Splinter que ele não presta. Que isso, rato? Tu parece um bagulho de tirar a gordura do fogão. Rato dizendo que é um rato. Aí, ó. Ah, mano. Isso é um rato? Virou médico escrevendo do nada. Oi, sou rato? Tá escrito? Oi. Cadê o um, Tiba? Ali, ó. Tá embaixo, ali, ó. Sou um rato. Meu, aquele bagulho... É... É um... Frase do Tiba. Pintura de Van Gogh. Esse aqui eu dei a vida, hein, mano. O que que eu recebi que eu não sei? Oh! Deu a vida. Parece impressionante. Pai, Smurf, escutivo. Caralho, ele me produziu bem só. Mano, aranha com uma arma. Lá vem, eu só vejo. Aranha com uma arma? O que que chegou pra mim? Olha a quantidade de preta. Essa porra. Tiba, aranha tem oito pernas. Sei lá, mano. Acho que eu fiz mais de oito aí, ó. Ah! Vai, hein? A Magedon. Pois é. Porra. Caralho, acertei o boneco. Que orgulho. Ai, me deu a dor no pâncreas. Bilal dirigindo o Fórmula 1. Olha! Acabou pra mim, acabou pra mim. Será que um deu certo? Acho que deu, acho que deu. Bilal na F1. Caralho! Ah, não. Ah, velho. Se falar que eu não acertei o cabelo do Bilal 100%. É igual a mim. Faz uma pistola. Ué! Tomara que o meu Vapu Bilal vai gostar da minha frase. Acho que a galera vai gostar da minha frase também. Mano, alguém... Alguém é maluco. Mano, que que é isso, porra? Oh, meu. Tu foda o celular. Mas não faz a tua piada que você faz assim, tá vendo? Ah, quase. Eu entendi, eu entendi. Iphone. Iphone. Nossa, ela falando... Ó, ó o meu Iphone agora. Ó! Caraca! Barril de veneno explodindo no posto cheio. Mano, isso é... Por que de veneno? Ah, não sei, porque deu vontade. Aí, ó. Eu mandei bem. Acertei o logo da Shell? Mano, então... O logo da Shell... Parece uma caveira amarela. Não. Chernobyl explodindo, peixe on alta. Que que é isso? Fazer o Buzz Lightyear, cara. Que que é isso? Gorila comendo uma laranja. Mano. Mano, não veio uma laranja pra mim. Não veio uma laranja pra mim, mano. Eu desenhei uma laranja. Olha a laranja do Tiba, cara. Ai, mano... Mano, olha o gorila, velho. Tiba comendo bananinha. Agora, parando pra ver a minha frase, dá pra ficar bem perturbador, mano. Agora eu tô imaginando um bananinha. Tiba no mercado explodindo. Mano, eu não recebi isso. Aí, ó. Então eu não era esque... Mano, o Bilal tem um problema muito sério pra fazer o cabelo do Tiba, velho. Não se. Meu desenho do não se. Ainda bem que você não completou o não se, hein. Eu odeio quem fez isso. Bilal, tu gosta de ruiva? Amo. Todas. O que mais? Loira? Gosto. Não, meu. O meu tá zico. O meu tá zico também. Que isso? Quem for desenhar o próximo, eu quero que se foda. Escreviu errado pra caralho. Eu achei incrível quem escreveu com o rabo aqui. Ela se divertindo aí, filha da puta. O meu, hein? Luta livre de safado. Mano, olha isso. O que eu tive que desenhar, cara? Mano, o que que... Mano, olha o que que virou, cara? O que eu acho realmente que isso aí é luta livre? Sério, meu amigo? Parece, pô. Tem o ringue. Sei lá, cara. Porra! Tecladio está apontando um lápis na praça da C. Puta que pariu, velho. Apontando um lápis na praça da C. Mas ele está fumando cigarro. Eu achei que era um cigarraço, mano. Aí eu fiquei puto e eu fudi o próximo. Tentem com o pergaminho de poder. Olha que filho de uma puta, velho. Ela está assim, ó. O Tentem está mandando aquele. Caralho, eu fiz mó bem o cabelo dela. É? Não entendi, não. O que que... Ué, eu concordei. Se tu está devendo para você mesmo, não fala comigo. Eu falei tudo errado. Essa frase não tem sentido, né? Elefante maconheiro de oculos. Nossa, tá ligado? Aquelas frases de 2012, assim. Tá ligado? Pinguim jamaicano surfando. Ó, ficou ok. É o Tiba que vai escrever. Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Elefante fumando macos. Elefante fumando macos. Eu achei que era um macaquinho. Não, Léo. Escotou nóia. Bilal com várias namoradinhas. Esse aqui eu dei a vida. Bilal, esse aqui você pode botar até de Alpepe. Alpepe. Esse é B. Pega. Ele falou o todo. Eu pensei que era para dizer eu. Eu pensei que é velhinho colorido, cara. Tiba, para finalizar o vídeo, faz um roleplay de carro da fruta passando na sua rua. Olha o carro da fruta, novinha, banana, cerveja. Cerveja? Banana, cerveja, o que mais? Continua o carro da fruta. Banana, cerveja, uva, maçã, fresquinha, da fruta, ô, da fruta. E porra, é demitido no primeiro dia, velho. Vai, eu quero comprar, eu quero comprar. Coca-Cola. É... Essa é a fruteira mais foda que tem. Bateu, bateu a Kombi da fruta, Tiba. Socorro, alguém ajuda o carro da fruta. Caiu o carro da fruta. Bilal, tu é uma ambulância. Sai do bagulho, vem cá, porra. Quer dizer, na hora eu tenho que entrar e salvar ele, né? Abra, quebra a porta, entra o Tiba no colo, olha nos olhos dele, ele tá vivo? Não sei, você que... Tiba no colo, olha nos olhos dele, ele tá vivo?